Fala galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Paola do projeto Mundo Novo Paraíso Eldorado e hoje nós vamos jogar o Twister que a gente aprendeu nos outros vídeos. Bom, já posicionei todas as minhas bolinhas aqui no chão, peguei a minha moreta, tá? Lembrando, eu não posso colocar qualquer outra parte do corpo que não seja a mão e o pé. Não posso encostar no chão do joelho ou o mumbum. Quem cair, perde. Ganha quem fica por último. E eu vou precisar da ajuda de dois professores, da professora Daímin e do professor Guilherme. Para iniciar o jogo, eles vão tirar a pedra, papel e tesouro. Beleza? Vamos lá! Quem vai começar é o Guilherme. Vamos lá! Deu. Pé direito no verde. Trabalho em dedo. Mão direita no amarelo. Para o Guilherme em dedo. Mão esquerda no vermelho. Trabalho em dedo. Pé direito no verde. Para o Guilherme em dedo. Mão direita no verde. Pé direito no verde. Seu favor. Bom, galera. Não pode cair igual o professor Guilherme. Espero que vocês tenham gostado. Grava um vídeo para a gente mostrando como ficou o seu Twister. Beleza? E até a próxima. Tchau, tchau!